Pode abrir o marcador, autorizado, correu pra bola, Biel, bateu lá dentro! Gol do Foz, do Foz, do Foz! Biel no tiro livre! Bate colocado lá no trinco, difícil de pegar o goleiro, só sentiu o ventinho, fundo no gol! O Foz abre o placar, faz 1x0 em cima do Atlético, olha isso o Brasil! Bateu bem demais, colocado! Não deu pro goleiro JP, a Lobiel assina, assina que o gol é seu! Correu pra bola, Mazeto, se mandou pro tiro livre, Mazeto bateu lá dentro! Gol! Gol do Galo, do Galo, do Galão de Enesim! Mazeto no tiro livre, no cantinho, ainda toca na trave antes de morrer pro fundo do gol! O Atlético empata o jogo, olha o recado pra família, é isso aí Mazeto! Mazeto número 7, empatou pro Galão, vários ângulos pra você! Tá tudo igual em Foz do Iguaçu! Agora 1x1 assina, Mazeto! Cruzamento olímpico, segunda fase, playoffs! Serginho tocou na segunda trave lá dentro! Mazeto! Gol do Galo, do Galo, do Galão de Enesim! Marca mais um! Mazeto de novo! Agora crédito total pro Serginho! Que bola incrível! Olha o passe da criança na segunda trave, o Mazeto empurra pro gol! Agora 2x pro Galo, 2x pro Atlântico, 1x para o Foz, assina Mazeto, assina que o gol é seu!